Uma pessoa sozinha não consegue sorrir para milhares de clientes, mas um time foda consegue sorrir para milhões de clientes. E é isso que é o grande poder da rede. A gente precisa pensar num time e numa cultura da empresa que vende melhor. A empresa que vende melhor, consequentemente, ela vende mais. Só tem um jeito de dar certo. Todo mundo caminhando junto. E não bota pezinho, não. Bota os dois. All in, sempre. Nós somos uma marca com 54 anos de história, com presença em 19 países. Nós somos a maior rede de lojas de bairro, maior franquia de pet shop do Brasil. Nós somos a maior rede de lojas de bairro, maior franquia de pet shop do Brasil. Nós somos a maior rede de lojas de bairro, maior franquia de pet shop do Brasil. Nós somos a maior rede de lojas de bairro, maior franquia de pet shop do Brasil. Nós somos a maior rede de lojas de bairro, maior franquia de pet shop do Brasil. Obrigado.